Se você não vai até os Reels, fica tranquilo que eles vão até você. Hoje a gente vai falar sobre uma nova mecânica do Instagram que pode ajudar o seu conteúdo a aparecer em outras timelines por aí. Vamos falar sobre isso agora. Deixa o like nesse vídeo e se inscreve no canal que eu tenho certeza que você vai curtir essa novidade. Quando eu falo que o Instagram quer que você assista e produza mais Reels, não é força de expressão não, é porque esse é o formato da vez. Então você já tem um feed dedicado aos Reels, eles aparecem no Explorar e agora tem uma função nova que o Instagram tem feito ali para espalhar esse conteúdo dos Reels dentro da timeline de Stories sem necessariamente você ter que postar lá. Eles vão sendo escolhidos ali com uma curadoria meio parecida com o do Explorar mesmo. Essa nova mecânica já tem aparecido em várias contas e basicamente funciona assim. Você está lá vendo seus Stories, vendo o que os seus amigos produziram de conteúdo e de repente no meio, como se fosse uma propaganda, ele aparece um carrossel com 4 sugestões de Reels que você pode assistir. Tudo isso baseado no seu tipo de consumo mesmo. E aí você pode clicar para abrir aquele Reel em tela cheia, comentar, curtir e voltar para aquele carrossel para ver outro conteúdo. E eu vou te falar que eu achei esse troço bem legal, viu? Se você posta no feed ou posta nos Stories, esse é um tipo de conteúdo que vai aparecer muito mais naquele universo que já segue você, que já conhece o seu conteúdo, né? É muito difícil entrar no Explorar. Então essa é uma função ali dos Reels que pode trazer novos públicos para você, seja aparecendo no feed dos Reels ou agora nessa opção de carrossel também. E olha que eu fiquei um tempão ali navegando nos Stories, tentando forçar para ver esse carrossel aparecer mais vezes e nenhuma das vezes apareceu conteúdo de pessoas que eu seguia. Ou seja, ele só tem feito ali uma curadoria de acordo com as coisas que eu consumo. Tanto que aparece coisas de carro, de cachorro e de celular ali. Ou seja, ele pega o tipo de Reels que eu tenho navegado ali de contas que eu não sigo e tem oferecido ali também para eu navegar nesse universo ali sem ser das contas que eu já tenho seguido normalmente. Aí vai vir o engraçadinho agora e fazer aquela pergunta, mas Josme, como é que eu faço para aparecer nesse carrossel de Reels? Eu não sei, isso é óbvio, ninguém sabe. O Adam Osseri não vai explicar como é que funciona essa curadoria, só vai falar que é um tipo de ranking. E se tiver algum guru de internet aí falando que sabe, é mentira. O que a gente sabe é, você tem que produzir os Reels, fazer bons conteúdos ali que de alguma maneira o algoritmo vai tentar encaixar aquele tipo de tema, aquele tipo de assunto com as pessoas que gostam dele. E você tem que pensar também na perspectiva de quem visualiza, de quem consome o conteúdo. Você não encontra um monte de vídeo legal ali também que você naturalmente gostaria e conhece novos criadores? Você tem que produzir coisas legais também que naturalmente eles vão chegar nas pessoas. Isso se for um bom conteúdo, se for legal e se for original. Não adianta ficar só repetindo o trend também, que essa tática aí é a coisa mais furada que existe no mundo. Então é isso, uma ferramenta legal, uma nova mecânica do Instagram ali pra ajudar os Reels a encontrarem novas pessoas também nos stories agora. Então se você tem algum Reel que tá bombando ali e se você reparar que tem algum tipo de audiência vindo externamente ali sem ser do seu próprio feed, dos seus próprios seguidores, pode ser que essa parada tenha puxado um vídeo seu ali e entregado pra outras pessoas. Comenta aqui embaixo o que você achou dessa parada que a gente troca uma ideia, beleza? Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like aqui embaixo, de se inscrever no canal. Se você quiser ver outras dicas de Instagram, redes sociais e fotografia, espero que vão aparecer vários cards na sua tela em 3, em 2, em 1 e tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Quintena 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 Crian